Não tem um único dia aqui que eu não acorde e não encontre vários comentários pedindo para comentar dois filmes em particular. O primeiro deles é o Bacurau. Bem, agora reduziu um pouco porque Bacurau já é um filme mais antigo, né, de lançamento do ano passado, então já não tem sido tão debatido como foi ano passado. E o segundo filme é Parasita, um filme coreano, que também começaram a me pedir ano passado, mas agora como foi indicado para o Oscar em várias categorias, na verdade, foram seis categorias indicadas ao Oscar, entre elas de melhor filme. E hoje eu falo sobre esse filme. O Bacurau eu não consegui assistir, gente. Eu não sei se passou em algum cinema próximo de casa aqui, eu acho que não veio para cá, então eu não consegui ver, mas Parasita eu consegui assistir e é um baita de um filme, é um grande filme mesmo. E tem causado uma enorme repercussão no mundo. Ganhou Palma de Ouro, indicado ao Oscar agora, tem causado muito barulho. É um dos filmes mais assistidos na Coreia do Sul na história, tá, entre os três mais assistidos, ou seja, é um filme que tem feito barulho por boas razões. É difícil falar do Parasita sem dar spoilers, então eu vou tentar aqui fazer uma análise sobre a trama do filme, sobre a proposta do filme, sem entrar em detalhes da história, porque pode perder muito do impacto, porque é um filme surpreendente. Você vai num tom, o filme, de repente tem uma virada tremenda no meio ali, muito inesperado e genial. É um filme genial, brilhante mesmo. Qual é a história? Qual é a premissa do Parasita? Então você tem uma família na Coreia, uma família pobre na Coreia, pai, mãe, dois filhos, um rapaz e uma moça, e eles são o tipo do empreendedor do fantástico, sabe? Aquele empreendedor que se vira, sabe? A pessoa tem que sobreviver, na verdade, não é empreendedor, é uma pessoa que tem que ralar, fazer bico para poder pagar as contas e poder comer no fim do dia. Então essa é a família retratada, é uma família que mora num bairro pobre, mora num porão nesse bairro pobre, e que vivem de bicos, vivem de bicos tentando ganhar o troquinho diário. Num dos momentos, logo no começo do filme, um amigo do rapaz, do filho, aparece dizendo que ele tem uma aluna, ele é um tutor privado, ele dá aula de inglês para uma jovem, e que ele vai embora e que ele precisa deixar um substituto lá, e ele só confia nesse rapaz. É a única pessoa na qual ele depositaria a aluna dele, porque o que acontece? Esse amigo dele, ele está apaixonado pela menina, então ele vai se afastar por um tempo, ele vai viajar por um tempo, depois ele volta e vai reassumir o namoro com ela, vai pedir a mão dela para a família, sei lá. Então ele quer deixar esse rapaz da família lá, para ficar com ela, porque ele sabe que esse menino não vai dar em cima da moça. Então essa é a história, é desse jovem, dessa família pobre, que vai para uma mansão, para uma casa de milionários, possivelmente, pessoas muito ricas mesmo, com uma mãe bastante ingênua, bastante sem maldade, sem malícia, e ele vai ensinar inglês para a moça. E nesse momento ele vê a oportunidade, não apenas de ter um trabalho fixo, como tutor de inglês dela, mas de levar também os outros familiares para dentro da casa. Então eles vão armando um esquema na malandragem ali, vão armando um esquema para levar o resto da família para trabalhar lá dentro. Vão ocupando os espaços ali. E depois tem as reviravoltas que são surpreendentes mesmo. Mas, primeiro, a primeira coisa que esse filme desmonta, Parasita, é essa noção da Coreia do Sul como um país, um caso de sucesso para o capitalismo. Quando se pensa nos países do sucesso de ático, um dos exemplos utilizados do liberalismo é a Coreia do Sul. Principalmente em relação à Coreia do Norte. Então você tem ali dois cenários bastante distintos. Mas, por outro lado, como eu disse, esse filme desmonta essa imagem de um país bem-sucedido capitalista. Porque, na verdade, há uma enorme contradição. Há uma enorme barreira social entre esses dois grupos. Entre os mais pobres no país e os mais ricos. Que é a desigualdade que existe na maior parte dos países capitalistas do planeta. Esse tremendo abismo social entre os mais ricos e os mais pobres. Então, essa é a primeira coisa. Só lembrando no vídeo que eu fiz ontem, falando sobre o artigo da Rosana Pinheiro Machado, quando a gente cria esse imaginário sobre os países que a gente não conhece, a gente tenta idealizar como são as coisas, quando, no fundo, a realidade é muito mais intrincada e complexa do que a gente pode imaginar. Então, mesmo nesse case de sucesso do capitalismo asiático, você vê, de fato, as enormes contradições sociais que existem. O segundo ponto tem a ver também com essa noção de ascensão social. porque o jovem, o rapaz da família, ele quer ir para a universidade, quer ficar rico para poder dar uma vida melhor para a família dele. E ele vê na oportunidade, nessa casa de milionários, de fazer isso. De trazer a família dele para esse ambiente de luxo, de requinte, de dinheiro, de sucesso. Então, isso fala muito sobre a meritocracia também, que a gente abordou aqui em outros vídeos, né? Sobre essa falsa noção de que se você trabalhar duro, de que se você se esforçar bastante, você vai conseguir galgar os degraus sociais e chegar a um estágio mais elevado na sociedade. Mais rico, mais poderoso, mais influente. E embora hajam também situações particulares de pessoas que conseguiram fazer isso, saíram da pobreza ou da extrema miséria, muitas vezes, e conseguiram subir socialmente, na prática mesmo, em muitos países do mundo, há pouca mobilidade social. Se você nasce numa classe social, você tende a morrer naquela classe. Porque é difícil encontrar as portas para poder chegar a outro estágio. Geralmente passa pela educação formal, geralmente passa por oportunidades que estão fechadas para quem está em classes mais baixas. São raríssimas pessoas que enriquecem ou que são ricas porque trabalharam duro, trabalharam 15 horas por dia batendo laje. Então a gente sabe que, na verdade, a realidade é bem diferente daquilo que você imagina dessas histórias de sucesso. Teve uma ideia genial e foi lá e ficou milionário. Isso é raridade, isso acontece pouquíssimas vezes. Talvez um país ou outro dê maiores oportunidades para as pessoas, onde seja mais fácil você ascender socialmente, mas, via de regra, essas portas são fechadas. O terceiro elemento que é interessante nesse filme é a malandragem da família, como eles dão esse jeitinho. A gente tende a pensar que o brasileiro é malandro, que tem esse jeitinho brasileiro, mas, de fato, eu vejo particularmente esse jeitinho, essa malandragem, como um instinto de sobrevivência mesmo. Você tem que se virar, você tem que encontrar, como as portas de ascensão social são fechadas, você tem que encontrar pequenas oportunidades para se virar mesmo, sobreviver. Nem sempre é positivo isso, mas muitas vezes é. Muitas vezes o jeitinho é um modo criativo para poder pagar as contas no fim do mês. No caso do filme, não. Nesse caso particular do Parasita, o jeitinho que eles dão ali é algo negativo. Eles estão mentindo para a família, eles estão enganando a família para poder entrar naquele espaço. E tem uma frase em particular, que eu acho que talvez seja o tema do filme, seja o que realmente simboliza a história do Parasita, que eles dizem num ponto ali, se eu não me engano, é o pai da família que diz. Tem um ponto que ele diz, mas mesmo nesse tom, olha só, mesmo sendo rico, como eles são bons, né? Como eles são pessoas tranquilas, boas? E a esposa responde, eles são bons e tranquilos porque eles são ricos. Que é como, na cabeça desses personagens, que é como quando você tira o peso da preocupação diária, da sobrevivência, como se você fosse mais leve depois disso. E é um ponto que pode ficar também para reflexão, nem sei se é bem assim também. Certamente que você ter condições de vida tiram certos pesos básicos, mas é difícil imaginar também que a pessoa seja boa porque ela é rica. Então, nesse sentido, é a visão, é a ótica dos personagens. É como eles entendem aquela situação ali. No fundo mesmo, o filme tem um tom cômico inicialmente, mas é uma tragédia. A história é uma tragédia, é o modo como os personagens se desenvolvem ali e o que se dá é uma tragédia no estilo mais clássico grego ou na tragédia shakespeariana. Os personagens têm falhas trágicas. Eles não conseguem perceber o caminho no qual eles estão se enfiando e como aquilo ali não pode dar certo no final. Que em algum momento, isso para em todo o filme, eles vão ser descobertos e isso não pode acabar bem. Porque quem é pobre sempre se ferra. Você almejar subir esse degrau, você almejar chegar a um outro ponto, isso é uma falha trágica. E não apenas no cinema, mas na vida real mesmo. Porque mesmo quem consegue galgar esses degraus dificilmente se livra do preconceito, muitas vezes. A pessoa pode até enriquecer através do trabalho dela, pode até ter uma ideia genial de fato, ascender socialmente, mas o preconceito sempre vai acompanhá-la. E o título do filme, Parasita, ele dá a entender inicialmente que é essa família, essa família de malandros que se infiltram nessa casa. Depois, quando tem reviravolta, você vê sob uma nova ótica. Na verdade, Parasita pode ser outra coisa, não apenas a família. Mas na minha leitura, talvez tentando expandir um pouco mais isso aqui, possivelmente, pode se referir também ao próprio sistema que é Parasita. Que Parasita que suga as pessoas, que força as pessoas a agirem desse modo, que joga as pessoas na miséria, na pobreza, e as explora. O próprio sistema é um Parasita. Se aquela família se vê no desespero de agir daquele modo, é porque elas são destruídas diariamente por esse Parasita que a suga. Esse filme me lembrou muito, no desenvolvimento dele, pelo menos, e talvez um pouco na crítica social que faz, embora não sejam questões diferentes, ao filme Corra. É um filme de 2017, dirigido pelo Jordan Peele, que tem mais ou menos essa pegada também. É um filme meio cômico, ao mesmo tempo dramático, ao mesmo tempo trágico, e com profundas implicações sociais. Com preconceitos, com reflexões que podem ser extraídas a partir disso. Pessoalmente, eu acho que Parasita tem poucas chances de ganhar algum Oscar relevante, como de melhor filme, por exemplo, ou melhor direção. Provavelmente vai ficar para alguns dos queridinhos que já ganharam o Globo de Ouro, então dificilmente a corrida vai fugir muito do que a gente já viu na premiação anterior. Mas o simples fato de um filme como esse, que traz esse tipo de questão social, na verdade, econômica também, desse abismo social, da desigualdade, dos problemas que isso acarreta, já é bastante interessante. Então, para resumir, para mim, os dois temas que você encontra nesse filme é a desigualdade social e a meritocracia. A falsa ideia de meritocracia, de que você pode, se você lutar bastante, se você for bom, se você conquistar o seu espaço, você vai chegar lá. E a gente sabe que não é assim. Ou quando é, é para muitos poucos. poucos privilegiados que encontram as oportunidades, que estão no local certo, na hora certa, é raríssimo isso acontecer. Ainda mais em países profundamente desiguais, que parece ser o caso também da Coreia. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história desse filme. Se vocês assistiram ou não esse filme, se não assistiram, assistam, porque é realmente muito bom o filme. É bastante divertido, embora tenha essa pegada mais trágica em alguns momentos, mas é bastante divertido o filme. A direção é genial, a atuação é muito boa, a fotografia é incrível e as questões que isso suscita são muito atuais também. Me digam o que vocês pensaram sobre esse filme, o que você pensa sobre esses temas propostos também. Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude o no Após e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.